Música Ministro Justiça Hateteng, Ihetinen Rihunrua Sanuloresin Lima, Totinen Rihunrua Sanuloresin Sia, Governo Halo Acordo com a Empresa Internacional, a Empresa prevê caderneta passaporte Rihunatucida Lima Nulu Batimor-Leste, mas Bé Sidaoctotina Sanulú, Stock Passaporte Hirakne e Hianotariado Hotona. Governante afirma se bucatuir para adeiro caderneta passaporte Tambatuir Nia, Hussitina Rihunrua Sanuloresin Sia, Baleteng, Cidadão Hiraknebe trata passaporte número Labot. Então, hoje vamos aproveitar a coisa, informando a sua Excelência, Primeiro-Ministro, Também não é uma questão séria. Também o passaporte não é uma questão séria. O problema é que o almoço foi, há uma determinada questão e agora há uma irresponsabilidade no lugar do Ministro da Justiça, o diretor de Nautari, não é uma questão séria. Há uma situação resolvida, há uma questão de ter a lei, há uma paciência para o cidadão, com a Rota Setú, a gente reserva na Fátima e o passaporte de Náfata, não foi prioridade na Fátima. Passaporte para um cidadão de Timor, se não tiver moras, nem é ir, a reserva vai ser ir. E a gente só, pela prioridade, o passaporte, e o, se não tiver moras, se é melhor. Se a gente testa, há 150 mil, 150 mil, 150 mil, com o passaporte de Leite. Se você não usar, se você não usar, se você usar. Para depois, você tem certeza de que se você não tem, o governo, o ministro da Justiça, o governo, 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 e a gente não tem problema. A companhia imprime o que ele tem, o que ele tem, o que ele tem, o que ele tem, o que ele tem. E quando a gente tem uma rua, a corona, a emergência não tem que sair. Tem que sair. Tem que sair. Tem que sair. Mas, quando a gente tem paciência, a gente resolve o problema. A gente resolve o problema. O problema é que a gente resolve a gente não tem que ir. O problema é que a gente tem que ir. O problema é que a gente tem que ir. E o ministro de Justiça, o ministro de Jauracic, e o diretor de Cira, a gente tem que resolver a companhia Cira-NB, imprimir o cadernete para o Timor-Leste. Tiago Amaral Sarmento afirma, se o esforço resolve o problema, cadernete, passaporte, e até o tempo, que a gente não tem que ir, que a gente impede o cidadão de Cira-NB em direitos que a gente viaja em Barra e Livre no trabalhador Cira para a Austrália, na Coreia do Sul. A ciência do clínico, a gente aguenta isso, a gente aguenta tanto, a gente agora não resolve o problema. Os problemas foram, a gente resolve o problema. E o ministro agora tem que assumir para resolver o problema. O problema não é sério, o problema não é cleurona, os problemas foram. e agora, a gente vai ter uma solução, e a gente vai ter uma solução, e a gente vai ter uma solução. Acordo para depois se revelar o começo. daudão, né? Estou, caderneta, passaporte comum, nebeia direção geral, serviço registro notariado, Ramoto Katushat. Rodi, atende deit, cidadão nebeia assunto emergência, Barra e Livre. Celina Lopes, Agustinho da Costa, Giamen.